Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui novamente. Vamos finalizar a série descomplicando a banca neste especial de Consulplan. A série continua, mas como nós dedicamos esta semana a banca Consulplan, hoje é o nosso último vídeo deste especial. E a banca Consulplan tem suas características próprias, assim como todas as organizadoras. Hoje vamos resolver uma questão de nível superior e teremos então consolidadas na semana quatro resoluções, sendo duas de nível médio e duas de nível superior. E qual será o conteúdo da questão que nós iremos resolver? Um que esta banca adora. No caso aí, você tem algumas bancas que preferem alguns conteúdos, outros conteúdos são comuns a todas elas. No caso da Consulplan, tempos e modos verbais acaba sendo um dos seus conteúdos favoritos. Outras bancas também cobram, mas especificamente essa banca que fará o concurso da Prefeitura Municipal de Macaíba, Rio Grande do Norte, adora fazer essas questões, elaborar esse tipo de questão. E para você que está se preparando, é fundamental observar como essa cobrança é feita. Vamos lá para a questão? Então observem aí. Nível superior, assinale a seguir os segmentos que apresentam verbos conjugados nos mesmos tempo e modo. Bem simples, né? Como se trata de uma questão que nem todo mundo domina, a primeira coisa a se fazer é identificar os verbos desses segmentos. Você tem dois segmentos em cada alternativa. Você vai assinalar, segundo o enunciado, aquela alternativa cujos segmentos têm o mesmo tempo e modo. Então vai coincidir. Você tem aí uma equivalência de tempos e modos verbais. Então na letra A você tem os verbos ocorreu e seria. Na letra B você tem os verbos consiste e é. Na letra C você tem desenvolveu e devesse ser entendida. E na letra D você tem ocorreu e são. Quem está antenado, quem gosta de ler, não precisa ter memorizado os nomes, tecnicamente falando, dos tempos e modos verbais. Você não precisa saber se é pretépe perfeito, mais que perfeito. Você consegue identificar a semântica do verbo. Se esta ação já ocorreu, já está concretizada, se é uma ação que está ocorrendo, se é uma ação que ainda ocorrerá, se é uma ação corriqueira e permanente. Então se você identifica essa semântica, automaticamente você identifica os tempos e modos verbais, mesmo que não saiba dizer a nomenclatura. E as bancas muitas vezes já não cobram essa nomenclatura, porque o que elas querem é que você compreenda a ação daquele verbo no segmento. Você compreenda a funcionalidade e a semântica daquela forma verbal. Então vamos para o ponto seguinte. Você já identificou os verbos. Agora vamos fazer a análise das formas verbais. Na letra A, ocorreu, é pretérito perfeito indicativo. Ah, professor, mas você acabou de dizer que não precisa saber disso. Sim, mas tecnicamente eu tenho que passar isso para vocês. O que é o pretérito perfeito? É aquela ação que ocorreu, então é uma ação passada, e que não dá ideia de continuidade. Ocorreu, concretizou. Ocorreu. É diferente de ocorria, né? Da ideia de continuidade. Seria, faria, estaria, estudaria. A família desses verbos, vamos chamar assim, essa desinencia ia, indica sobre o infinitivo o futuro do pretérito. É o tempo condicional antigamente falado. Faria. Dá a entender que poderia acontecer, mas isso teria uma condição. Então, eu seria outro se eu tivesse estudado. Eu teria passado mais facilmente nos concursos se eu tivesse me dedicado. Não é indireta, ok? É inspiração. Então, ocorreu e seria, não tem o mesmo tempo, nem o mesmo modo verbal, já se descarta. Consiste. É presente do indicativo. Como existe, como insiste, como persiste, que é o que os concurseiros têm que fazer. E é, é o presente do indicativo do verbo ser. Então, você tem aqui em consiste e é, tempos e modos verbais iguais. Na verdade, tempo e modo verbais, porque é só um tempo presente do indicativo e só um modo, né? É só um tempo presente e só um modo indicativo. Então, aí você já tem a resposta, a letra B. Na letra C, desenvolveu, é como ocorreu, pretépto, perfeito, indicativo. Devesse ser entendido é uma locução bem recheada aí. É uma locução verbal que tem o imperfeito do subjuntivo, que é o imperfeito do subjuntivo. Todas aquelas formas que terminam em SSE. Devesse, fizesse, estivesse, estudasse. E o ser entendido é uma locução verbal que indica a voz passiva analítica. Se você dissesse aí, devesse entender, esse entender seria o infinitivo impessoal, normalmente. Então, esse infinitivo impessoal está em forma de voz passiva. E na letra D, ocorreu, de novo, pretérito perfeito. Já tivemos uma ocorrência de ocorreu, pra ser redundante. E são, por exemplo, do indicativo. Então, a resposta aí, claramente, letra B. A liberdade não consiste mais na ausência de leis. Também o conceito de igualdade é extremamente amplo. Nos dois segmentos, nós temos tempo presente, modo indicativo. Um grande abraço e até a próxima semana com mais edições da série Descomplicando a Banca, com outra organizadora que nós abordaremos. Até mais!